Olha só pessoal, Agro Contar Round Table aqui em Goiânia, gente, não sei, mas tá bonito esse trem. E quem tá aqui do meu lado agora, tava entregando um troféu lá, o Diogo, Diogo Fraga, de onde? Esse nome é do Espírito Santo, não? Nada, daqui de Goiânia mesmo, né? Família tradicional do interior de Goiás aqui, nascido e criado em Goiânia, a família veio pra cá muito cedo, tá? E a turma é daqui mesmo, né? Tô na região do Goiás. E o Diogo, ele é sócio da Agro Contar, você tá na Agro Contar desde quando, Diogo? Tô na Agro Contar desde 2016, né? Entrei quando o projeto ainda era um pouco menor ainda, na época com o desafio de abrir uma célula especializada em produtor rural, né? Que a tentante atendia muito o distribuidor, né? E deu muito certo, fiquei, acabei entrando no quadro societário e estamos aí hoje com um projeto, né? Já bem maior do que lá atrás, graças a Deus. Rapaz, o trem cresceu, né rapaz? Graças a Deus. Agora vem cá, você é do interior de Goiás, mas sua turma nasceu na roça, é pecuarista, agricultor ou nada a ver? Nada, nada, nada. Meus avós, né? Meus avós acabam tendo, tinha fazenda, criava gado, né? Mas eu já nasci quando eles vieram pra Goiânia mesmo, então já cresci na cidade. Mas sempre assim, quem tá no Goiás, no centro do Brasil, não tem como não ter uma ligação muito forte com o agro, né? Agora esse evento aqui é um evento focado na distribuição, nos distribuidores. E você falou que veio pra também trazer o produtor rural. Como é que esses dois mundos conversam? Então, esse é um grande desafio nosso, né? Porque na verdade são muitos parceiros, mas são realidades diferentes. Na época a necessidade que a gente viu inclusive foi essa de ter uma célula, uma equipe específica para o produtor. Porque é outro mundo, tá? Mas no final das contas a maioria dos nossos clientes, produtores, são também donos de revendas, tudo. Então a gente acaba fazendo um ecossistema, né? Gerindo isso como ecossistema e tratamos os produtores rurais como uma empresa. Com todos os fechamentos, todos os demonstrativos, igual uma empresa para que aquilo tenha também informação de qualidade, consiga fazer gestão, né? Porque hoje mais do que nunca o produtor precisa da informação, né? E essa história de gestão é um negócio diferencial muito grande aqui da Agro Contar, né? Eu até brinquei com a Ailton, que conversou comigo agora há pouco, falando assim que a Agro Contar é uma empresa de contabilidade que vai muito além da contabilidade, né? Exatamente. A contabilidade é a base, né? Informação gerada aqui com qualidade, confiabilidade é a nossa base. Mas a gente extrapola muito isso, a gente acaba falando que às vezes o consultor acaba sendo um conselheiro também dos nossos clientes. Porque a gente usa aquela informação para de fato auxiliar na tomada de decisão, direcionar pelo melhor caminho, ver onde comparar com o mercado, onde está indo bem, onde está indo errado, que isso por a gente ser um escritório especializado nos possibilita fazer um benchmark ali ok e o cara, além de ver a sua própria evolução, analisar a sua própria realidade, se comparar com os concorrentes, com o mercado e corrigir para melhor rota. Maravilha! Agora vem cá, você é contador? Contador, formado em contabilidade, especializado em liderança executiva e gestão empresarial. Maravilha! Sucesso para vocês aí, viu? Muito obrigado, Carlão! Vocês estão vendo essa filona aí atrás de mim, mundaréu de gente aqui. Esse é o Fala Carlão, o programa Fala Carlão, aqui direto do Roundtable da Agrocontar 2024, conversando aqui com esse cracaço do time.